Quem vive na comunidade de Taquaruçu, em Laguna, não tem mais como desfrutar da aparente tranquilidade e segurança do bairro. Há alguns meses, as cercas de arame começaram a ser colocadas pelos moradores nos muros das casas para ajudar a inibir invasões. Taquaruçu está localizada às margens da BR-101 e por ser um local de fácil acesso a qualquer pessoa, os assaltos à mão armada e furtos em estabelecimentos comerciais e residências têm se tornado algo frequente. Este restaurante, desde o começo do ano, já soma oito invasões, até mesmo durante o dia. Problema é que não deu alternativa ao proprietário. Ele teve que investir em segurança privada. Já que a gente não tem a segurança pública, o que acontece? O empresário tem que gastar. Eu, por exemplo, tenho que botar um guarda que começa a trabalhar sete horas da noite, vai até no outro dia de manhã para poder cuidar do estabelecimento, um cara, segurança. Nesta semana, os moradores se reuniram para tentar encontrar uma solução e amenizar o problema. Segundo eles, não há presença constante da polícia no bairro, o que ajuda a aumentar a marginalidade. Vários pedidos já foram feitos, tanto para a Prefeitura de Laguna, quanto para a Polícia Militar, e não obtiveram resposta. Está faltando um monte de coisa e a polícia, na verdade, é ausente na comunidade. Faz uma ronda, duas rondas por dia, mas não aborda, não faz blitz, não para o cidadão para ver. Então, isso está botando a gente cada vez mais, ficando mais refém da marginalidade. A comunidade acredita que após a emancipação do Distrito de Pescaria Brava, o local foi esquecido pela Prefeitura de Laguna, que ainda é responsável por aqueles bairros, pelo menos até a próxima eleição municipal, em 2012. Depois que foi instituída a emancipação da Pescaria Brava como novo município, nós, depois daquele tempo, ali nós fomos esquecidos, sim. O interior de Laguna ficou esquecido dessa administração que aí está. Na alternativa pacífica de resolver o problema do aumento da criminalidade, representantes das Polícias Militares Civil e Vereadores de Laguna se comprometeram a trabalhar em conjunto com os moradores. Uma viatura também vai ser disponibilizada exclusivamente aos bairros da área. Todo o Distrito de Pescaria Brava terá um cartão programa em horários que serão definidos tecnicamente e nós abrangeremos melhor essa área de policiamento. Além disso, nós também trocamos informações com a comunidade que eles devem trazer mais detalhes sobre ocorridos ou sobre detalhes de situações que estejam ocorrendo na comunidade, suspeitos, para que nós possamos trabalhar interação, uma forma de atitude de polícia comunitária e dessa forma interagir melhor e atingir resultados na prevenção da criminalidade nessas regiões.